Você conhece as práticas do ofício do vereador? Quais seus deveres e atribuições? No episódio de hoje, vamos adentrar essas questões e entender o papel do poder legislativo. A palavra vereador vem do latim vereda, que significa caminho. A primeira eleição para vereador aconteceu em 1532, no município Vila de São Vicente, litoral de São Paulo. Com o passar dos anos, o cargo foi conquistando espaço e ganhando relevância na democracia brasileira, de forma que no dia 11 de julho de 1984, a Lei Federal nº 7.212 instituiu 1º de outubro, o dia nacional do vereador. E o regime democrático no município é onde tudo se inicia. Na verdade, a iniciação política se dá no município. E o, em termos legislativos, o agente político mais próximo do munícipe é o vereador. Então, todos nós, ao iniciar a vida política, ao darmos início, ao exercer os direitos políticos, nós elegemos o vereador. E quem é o vereador? O vereador é aquela pessoa responsável por fazer a defesa dos interesses do município. Logo, todos os bens, todos os negócios do município passam pela defesa do vereador. Então, a função do vereador, te respondendo de maneira bem objetiva, é uma função de representação dos interesses dos munícipes. Todo o interesse dos munícipes passam pela figura do vereador. Há quem, e eu me ferio a essa corrente de pensamento, há quem atribua, inclusive, a função do vereador, uma função que tem um caráter sacro, de uma certa sacralidade. justamente por falar em nome de, né? Então, por falar em nome do povo, teria essa característica, inclusive, de algo como se fosse sagrado. Porque o vereador, ele não defende os interesses pessoais. A função dele é falar em nome do coletivo, em nome do povo. O vereador é o elo entre o governo e a população. Sob o poder de conduzir e buscar melhorias aos munícipes, o vereador, analisando as necessidades do povo, pode propor e aprovar os pedidos, além de fiscalizar a concretização dessas demandas. É uma função importante com uma grande missão, de garantir os direitos do povo. Nesse seu exercício, a importância do desenvolvimento, do exercício do mandato, é exatamente a de fazer a representação dos interesses dos munícipes. Em que sentido? Desenvolvendo, nós poderíamos colocar sobre quatro aspectos. O primeiro deles é inovar a ordem jurídica, ou seja, exercer, de fato, a função de legislar. Ou seja, inovar a ordem jurídica. Havendo algum tipo de problema, algum tipo de conflito, que careça de um regramento, isso é discutido onde? É discutido pelos vereadores na Câmara Municipal. Um segundo aspecto é o seguinte, é o aspecto de fiscalização dessas leis. Então, vejam, vou dar um exemplo, que me parece que seja interessante. O orçamento municipal. O que é importante que a gente tenha consciência de que a administração pública é pautada pelo princípio da legalidade. Então, o administrador, aquele que é responsável por administrar o município, que é o prefeito, ele só pode administrar de acordo com as leis. E essa administração de acordo com as leis, as leis, como colocamos anteriormente, é fruto da vontade do povo, que se expressa por meio dos seus representantes legais, nesse caso, o vereador. O vereador, ele tem a função, inclusive, de fiscalizar o fiel cumprimento dessas leis pelo administrador. Num terceiro aspecto, uma terceira atribuição, função do vereador, poderíamos também trazer a função de assessoramento do administrador. Então, o vereador, enquanto representante do povo, ele assessora o administrador, identificando as demandas, as necessidades, e por meio de indicação, ele sugere ao prefeito a prioridade em determinados aspectos, determinadas demandas sociais. Uma quarta e última, para ser breve, quarta e última atribuição, função de um vereador, essa não é tão comum, que é a função de julgamento. Na verdade, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal, exerce uma função também de julgamento. Então, são os representantes legais, são os vereadores, que julgam, apreciam as contas públicas do chefe do Poder Executivo. Então, o Tribunal de Contas, algo que as pessoas também confundem, o Tribunal de Contas do Estado, é um órgão auxiliar da Câmara Municipal, porque quem, de fato, efetiva esse julgamento, são os vereadores. Eis o caráter de sacralidade do representante do povo. Afinal de contas, não estamos na Grécia, porque se fosse na Grécia, levaríamos o que? A apreciação dos cidadãos. Hoje, isso seria insustentável nos dias atuais. Então, nós temos que falar através dos nossos representantes. E os representantes daqueles que moram no município, se denomina vereador, legislador municipal. Este foi o quinto episódio da série Eleger a Cidadania, eleições 2024. Hoje, compreendemos as ações do vereador e suas atribuições. No sexto episódio, conversaremos sobre pontos que ajudam na escolha desse candidato a um cargo de gestão pública. Continue conosco nesta busca por conhecimento e informação. Tchau, tchau, tchau.